A gente está comemorando o aniversário de duas mulheres que são depois da pandemia E antes também, já era o ícone, porque são pessoas que a gente conhece e comemora a amizade Porque são pessoas para sempre, não são pessoas que você conhece Ah, pega meu zábio, não liga nunca mais, são pessoas para sempre Regina, olha o cara, para de caber esses olhos, então vamos lá Gente, eu queria um depoimento muito feliz que a gente vai fazer A gente tem aqui pessoas muito importantes, mais do que eu, acredito em que eu Pessoas muito importantes, maravilhosas E a importância da gente estar aqui hoje é comemorar essa nova, ah, o novo normal, a nova vida Não, 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 o novo normal não existe Existe a evolução que a gente aprendeu, a evolução, não é o novo normal A gente tinha que começar a estar com a cara para aprender a ter higiene, para aprender a respeitar as pessoas E por favor, parem com as lives que eu ponho Amém Babi, obrigada, seu namorado, obrigada a Doutora Cara, Regina, Simone, Alexandre, Tati, muita gente Meu nome do Paulo, Marisa, Debbie, Wagner, minha amada, é assim, Claudinha, é tanta gente que a gente está aqui, tem junto Eu queria chamar uma coisa, a primeira vez na minha vida que eu junto, amigos de vida, amigos de infância, né? Amigos que moram no meu prédio, amigos que trabalham comigo e amigos que eu tenho certeza que nessa pandemia Vão ficar para sempre, porque foram os que ficaram, os que ficaram na pandemia vão ficar para o resto da minha vida Queria fazer um agradecimento especial, minha querida Marisa Araújo, CEO da revista Sobre o Chirinho Porque é ela que criou isso tudo, porque ela falou, ah, deixa o bom ficar fazendo aniversário sem comemorar, não Aí ela criou o grupo das poderosas, né, Rê? A querida Regina, que é o âmbito de paixão, a gente está fazendo aniversário junto às duas E assim, e a gente já foi de tipo aqui, a gente está aqui nesse momento, né, Rê? A Rê foi minha madrinha, a gente vinha falar que é madrinha, né? Não é a casa, né, que a gente faz aniversário juntos, madrinha, madrinha E é isso, gente, obrigada por todos vocês terem aqui Nós estamos junto com a Marisa há muitos anos, não é, Marisa? Tem que falar as verdades, é, tem que falar as verdades Mas eu, é, a gente está sempre junto e realmente uma depende da outra Nós duas damos bem conta do recado, não é, Marisa? Mas é, é, é difícil a gente conservar 15 anos, hein? 15 anos de festa 15 anos, não é mole, não, né? E a gente vai ter uma festa dos 15 anos Vai ter que sair Respeitando todas as normas O espaço dá pra 200 pessoas Vão só 100 Tá vendo? É, não? Muito mais que 100, será? Meu Deus! Então tem que ter um espaço de 300 pessoas Vai ser no Hotel Mercos Recém-inaugurado Re-inaugurado Vai ser muito bom Eu fico muito, muito, demais, muito, mais Estarando muito, muito, lindo Eu já falei demais Amiga, ó, obrigada, gente Vem cá, grava aí pra todos Essas duas pessoas são, realmente são ícones da revista Elas levantam da revista A gente tem 15 anos de sites A revista, essa aqui, vai cá, essa gata Aqui, vai cá Parabéns! Uhul! Uhul! Até quando você... Uhul! Tudo é que eu estou lá no futuro E aí? Uhul! Bele, apaixoné Feliciidade Estudos anos Eu sou a Lia, Gabi Bele Boa, 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 feliz Muito bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL